Aqui dá pra travar a visão lateral feita na arma 2? Não. Oi, boys, on the way. Não. Recapping ele. Pô, que mureta aí atrás? Nossa, que foi isso? Sniper! 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 Sniper não! Fica atrás da mureta aí, pessoal, até o pessoal reagrupar. Ah, o pessoal tá no assinante. Vem comigo pela direita aqui. Segue eu, pela direita. Oi, tô c... Calma que eu tô cansadinho aí. Acabei de correr aqui. Não sei se faz isso aí. Ai! Ah, tomei de novo. É a janela. Certo. Eu vou. Granada, 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 granada! Ah, não! A letra é duro! Eu quero um medic de aqui. Calma, calma, não corre não! Ah, é o carro. Bom e bom. Deixa ele morrer. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra trincheira, vamos pra trincheira. Vamos lá. Egy, 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 pri... Bebe, ass... Go! Ba-de-ass! Ba-de-ass, go! Caralho, a gente cortou um grupo de amigos, mano. Puta merda. Egy, egy, por de chu aqui, ó. É, joga em granada, joga em granadas. Como é que eu pego a arma aqui, não consegui? Ah, a granada aí, ó! Boa! Puts! Boa! Boa, Shadow! Puts! Ah, Shadow! Ah, Shadow! É uma bem cara! Ah, minefield! Ele tá caindo no minefield, puta merda! Que que é isso? Quis ter uma bombada pra você pra vocês. É um explosivo. Atira no bunker! Atira no bunker! Acabei de matar um! Você também... Ai, Shadow! Para de andar e atira! Ó, matei outro, cara! Tá com a embute, hein! Pô, como é que você pode deixar aquelas kills? Supressa em Fire, Lana! Ele bateu ele também! Ele bateu ele também! Ah, voltei! Todos! Começam a rushar a capa, não! Vem lá! Acho que já dá pra rushar, hein! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Então, beleza! Espera-se! Recarreguem! Recarreguem! Eu só fiz uma... Na verdade, eu preciso de uma... Supressa em Fire, o pessoal tá avançando! Tô avançando pra cratera, então! Tô avançando pra cratera, então! Ai! Tomei! Bala perdida! Meu braço! Tem um minuto mais, então se você vai ir pro bunker, vá pra ela agora! O cara falou o quê, o quê? Vai pela esquerda, vai pela esquerda! Só tem um minuto! Se você não for... Se você não for... Se você não for... Se você não for... Se você não for tocar não... Pera! Nossa! Nossa! Tomei uma bala... Na cabeça! E agora, como é que a gente passa essa desgraça aqui? Entendo!